Uma small cap que a gente está no setor agro e que a gente é bastante animado é Boa Safra. Foi uma empresa que a gente ancorou o IPO em 2021 e, de fato, foi um IPO super bem sucedido. Você pegar da janela, daquela safra de sementes de soja, ela é uma das melhores performances no período em termos do preço da ação. Mas é interessante que o preço está talvez 15% acima do que foi o preço do IPO, só que o EBITDA da companhia no período mais que dobrou, nesses dois anos. Então, é um negócio que hoje tem perto de 7% de market share do mercado de semente de soja. Quando fez o IPO, tinha 5%. Ele é o maior do mercado brasileiro. E só para dar referência no mercado americano, os top 3 têm 70% do mercado quase. Aqui, os top 20 não têm 20% do mercado. É um mercado que a gente acha que vai passar por uma consolidação enorme. A Boa Safra tem acesso a capital, tem um management qualificado, tem posicionamento competitivo para ser, provavelmente, a consolidadora desse setor. E a Boa Safra é o quê? São lojas? Não, basicamente ela é uma... Ela multiplica sementes, né? Então, basicamente, ela licencia... Uma fábrica de sementes. É, ela licencia a tecnologia das grandes empresas de tecnologia de agro, né? Bayer, Monsanto e outros. Ela tem parceiros, né? Que são, basicamente, fazendeiros integrados para os quais ela entrega essa semente, eles multiplicam para ela. Depois ela faz um processo industrial e ela vende. Ou para o produtor diretamente, ou para as revendas. Como a AgroGalax, 300 e outro. Então, ela é um player da industrialização e comercialização de sementes, mas ela não tem loja. Então, esse negócio está negociando aí perto de, sei lá, 6, 7 vezes lucro, né? Que é um múltiplo muito baixo comparado com o nível de crescimento que ela vem tendo nos últimos anos. Ela vem crescendo 25%, 30% ao ano o volume. Receita acima disso. EBITDA acima disso, com ROIC acima de 30. O CAPEX, isso é alto? O CAPEX é alto, mas o ROIC é bastante alto. O ROIC, na casa, é de 25%, 30% ao ano. Então, e de novo, ela ainda tem um pedaço muito pequeno do mercado brasileiro. Não tem dívida. Tem, basicamente, quase zero de dívida líquida. Então, é o típico caso. E é engraçado que, nesse setor do Agro, a gente tem três posições que têm características que a gente acha meio parecidas. A 300, a VITIA e a Boa Safra são todas small caps. A 300 é maior, vale hoje perto de 7 bi. Elas não são produtoras de commodity. Elas são players da cadeia do agro. Então, elas fornecem ou diretamente o insumo, no caso da Boa Safra, sementes. No caso da VITIA, o defensivo, o fertilizante. E no caso da 300, ela é a revenda mesmo, o varejo que vende para esses caras. Então, elas são muito menos alavancadas ao ciclo, ou ao preço do agro, da commodity agro, desde que o agro esteja crescendo. E a gente acha que o nível de preço do agro, ele continua estimulando o crescimento. Então, eles crescem como agro sem ter o risco de exposição a commodity diretamente, com retorno sobre capital alto. O market share da 300, que é hoje provavelmente a maior revenda de insumos, é 1% do mercado de vários insumos agrícolas. Da Boa Safra, eu falei, é 7%. O da VITIA também é super pequeno no mercado, que também está crescendo muito, que é o mercado de biológicos. Então, são mercados com trend positivo, são empresas líderes dentro dos seus setores, com situação financeira confortável, nenhuma delas tem endividamento, com retorno sobre capital alto, e negociando em múltiplos, que são múltiplos de empresas com retorno sobre capital ruim ou com problemas. Então, acho que elas têm um pouco essa similaridade. Quanto que o Eulinho pode atrapalhar no negócio delas? Vocês acompanham isso de perto, alguma coisa? A gente acha que na margem pouquíssimo. Então, cada uma delas de uma forma diferente. Então, a 300, na verdade, talvez até é um pouco beneficiada, porque hoje a principal exposição dela é no sul, e o Eulinho tende a favorecer a produção na região sul, prejudicar um pouquinho no Mato Piba, ali no norte. No Mato Grosso, aparentemente nada afeta a produção por ali, e ela está expandindo na margem para o Mato Grosso. Então, para 300, tende a ser positivo. A 300 está saindo de dois anos de quebra de safra, bem duros no Rio Grande do Sul. O ano passado foi horroroso, esse ano é menos ruim, mas ainda difícil. Então, assim, na margem é para melhor. No caso da Boa Safra, ela tem pouca exposição no sul, o grosso da produção dela está ali no Mato Grosso, Goiás, no centro, então também tem pouco impacto. E a gente não acha que o Eulinho vai causar uma diminuição no crescimento de área, nem vai causar uma retração. O nível de rentabilidade produtora ainda é muito bom. E no caso da Vitia também, acho que é uma... Esse trend de crescimento de biológico, a gente acha que é um negócio que veio para ficar. Ele é positivo do ponto de vista econômico, ele é positivo do ponto de vista ESG, ele... Enfim... A gente procura uma deficiência do setor, que são as pragas, acho que 28% da safra global ela é penalizada por conta dos bichos. Ele melhora a rentabilidade do produtor, então assim... É inserida nisso. Exato. Em todos esses casos, o importante é o produtor estar ganhando dinheiro suficiente para continuar plantando e de preferência aumentando a área. Se isso estiver no lugar, que a gente acha que dado o preço dos insumos, o preço da commodity e condições climáticas, a gente acha que está muito tranquilo. Se essas coisas estiverem no lugar, depende muito mais da capacidade de execução das companhias e elas têm se provado excelentes executoras do que de aspectos macro. E com planos aqui que também não dependem do macro nem global, nem brasileiro. Acho que o preço da commodity agrícola tem muito mais a ver com o crescimento populacional do que com o crescimento econômico. Tem um pouco também com o PIB per capita que faz com que as pessoas consumam mais carne, que puxa alimentos, mas dado todas as outras trends que impactam o setor como o crescimento de biocombustíveis, o aumento de renda na China, na Índia e nos países da região, a gente acha que o preço das commodities agrícolas vai seguir firme com ciclos um pouco melhores e um pouco piores, mas segue firme. E o Brasil é o principal já exportador mundial de soja, está virando de milho também. Então, enfim, a gente acha que... O único país com duas safras no mundo. Exato. Esse ano o dólar atrapalha um pouco, mas ainda assim, para essas companhias, ainda continua muito bom. Mas aqui o risco é uma quebra de safra e o produtor não pagar eles, é isso? Qual que seria o... O risco seria... Esse é um risco de crédito do produtor, apesar de que eles representam um pedaço muito pequeno do custo do produtor. No caso da Boa Safra, a semente representa perto de 15... Entre 15% e 20% do custo do produtor. Na VIT até menos, na 300 é mais, porque ela fornece o pacote de insumos completo. Mas ele pega meio que a garantia do produtor, a produção do produtor como garantia. Então, o risco de crédito tende a ser pequeno. O risco é o produtor plantar, não ganhar dinheiro e falar, puta, equação aqui de preço e custo não está fazendo sentido, ano que vem eu vou plantar menos ou não vou plantar. Não vou plantar é, assim, muito improvável porque a terra está lá e a gente está muito longe desse nível. E se isso acontecer no Brasil, Estados Unidos, que é talvez o próximo maior produtor de soja, vai estar embaixo da água porque o custo de produção lá é muito maior do que aqui. Então, aí nesse cenário o preço vai ter corrigido e a equação vai ter se balanceado. Mas acho que o risco é mais a equação econômica para o produtor estar ruim a ponto dele tomar a decisão de plantar menos, abrir menos área e aí significaria talvez esses caras crescerem menos. Mas aí voltando para o ponto do preço, todas essas empresas estão negociando entre 6 e 9 vezes lucro, lucro líquido, entre 5 e 7 vezes EBITDA. Então, não está na conta que elas vão crescer muito. Então, se acontecer o que continua acontecendo nos últimos anos, melhor ainda. Mas se não acontecer, o retorno é bom em qualquer cenário. E tem algum motivo pelos quais elas são tão, assim, é um setor tão pouco consolidado, assim, né? Porque você citou, a boa safra tem 7%. Então, tem diversos pequenos negócios nesse sentido. 300 é a mesma coisa. Vitia também, né? Acho que é uma empresa que pode ser em algum momento comprada por uma bairro, por uma grande, assim. Qual o motivo, assim, desse setor ser tão pouco consolidado? Acho que são vários, assim, mas é um setor que historicamente foi, enfim, muito familiar e muito informal, talvez. O que fez com que ele atraísse por muito tempo pouco capital, né? para investimento e fosse, talvez, também pouco organizado. E dado que o Brasil, talvez, também é muito eficiente, talvez as empresas nunca precisaram ser, né? Tão organizadas, assim, já ganhavam muito dinheiro desse jeito. Acho que no tempo, você vê que na Bolsa tinham pouquíssimas empresas do setor agro. As que tinham eram mais na ponta da produção. E acho que a Boa Safra, a Vitia e a 300 mil que inauguraram esse movimento do agro. E aí, eu acho que, enfim, um olha para o outro e isso começa a puxar, né? Você tem vários private records tentando fazer um movimento de consolidação. Então, o Pátria patrocinando essa consolidação na Lavoro, o Aqua na Agro Galaxy no setor de varejo de insumos. Depois do sucesso da Boa Safra e mais visibilidade tem fundos olhando, né? Também para o setor de sementes ou mesmo players estratégicos olhando. Enfim, acho que são ciclos naturais que acontecem nos setores, né? E dada essa concorrência, você não acha que esse ROE que tem espaço para cair ou alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, é um baita negócio, agora está todo mundo olhando. Qual é a tua visão para a concorrência? Eu acho que aí depende da velocidade com que cada um desses caras constrói a sua vantagem competitiva, seu posicionamento e como que os demais chegam. eu acho que esses caras estão todos na frente em termos de management, em termos de acesso a capital e... Então, assim, eu acho que sim na margem a competição tende a fazer com que os retornos fiquem piores, mas esses caras vão ser cada vez maiores, com mais escala eles tendem a ter mais margem, mais capacidade de financiamento para o produtor, mais capacidade de botar mais time de vendas na ponta, né? No caso da VIT, esse é um grande gargalo, além de desenvolver produto, é chegar no produtor com custo competitivo comercial. No dia que você vai ganhando escala, você vai virando uma máquina que tem muito mais capacidade que outros de chegar lá e aí acaba que alguém desenvolveu um produto legal, um biológico legal, ao invés do cara tentar ir direto, faz mais sentido ele vender para a VIT, a companhia, e a VIT a fazer isso, ela comprou nos últimos anos algumas companhias um pouco com essa lógica. então sim, acho que é um risco, mas de novo, também não está na conta que o retorno sobre capital vai ficar tão alto assim por tanto tempo, né? Acho que uma outra coisa também importante é tem mudanças em cada um dos setores, né? Semente era um negócio muito menos relevante no agro há 10, 15 anos atrás do que é hoje, porque foi investido muito em tecnologia para criar variedades que tornam a produção para o agricultor mais eficiente e isso fez com que a semente se tornasse era 3% do custo, virou 15% com tecnologia embarcada e além disso a boa safra também começou a botar muito mais valor no processo, né? desde a armazenagem em câmeras frias, o processo de colheita, de separação, tudo isso foi fazendo com que o setor de semente fosse ficando mais relevante e aí ele enfim, estava bem posicionado para ser o cara que vai ser o consolidador. O que? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. e deixa o seu